Hora para Marcelo e Martins, tem 3 e 4K por fora, Bolvan tenta a segunda, Zoé firme, cruza a faixa final, primeiro para Zoé, segundo entre Bolvan e Galo Blanco, depois o Zé Red, selo inferno, até Mr. Quero Quero, anunciamos a vitória para dois faixas ligeiras, Zoé com Marcelo e Martins, Mauro Andrade, Stade e Rebeca.